Você vai lembrar de mim Você vai lembrar do meu sorriso e das gargalhadas Quando você ria das minhas piadas Tão sem graça que eu contava pra te ver sorrir E assim vai lembrar de tudo que a gente viveu Na lembrança os beijos que a gente deu Se possível que for, vai sentir meu perfume Você vai pulsar as fotos e encontrar momentos Vai bater no peito o arrependimento E vai entender que a culpa foi sua E assim vai lembrar de tudo que a gente viveu Na lembrança os beijos que a gente deu E se possível que for, vai sentir meu perfume Você vai pulsar as fotos e encontrar momentos Vai bater no peito o arrependimento E vai entender que a culpa foi sua Vai abrir o guarda-roupa e não ver mais nada Vai dar conta que as roupas penduradas Já não fazem mais partir da sua casa Vai abrir o guarda-roupa e não ver mais nada Vai dar conta que as roupas penduradas Já não fazem mais partir da sua casa Vai sai lá Ó-�is- contractual oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh CADBAAI Marta-roupa e não viva mais nada Up-to-a-tuc-o e não ver mais nada Ele l fala uns Quando der conta que as roupas penduradas E vai diminuir mais nada Deทำ que pra tudo chedo Etw O que é isso?